Essa é pra você meu amor, com muito carinho, meu bombom Conheço o teu doce, é tudo de bom Te conheço por inteira Minha princesa marrom, minha paixão verdadeira Dona do meu coração, te amo da minha maneira Nem precisa de revelação, que você é razão, você é parceira Porque você é meu tudo, meu porto seguro, meu futuro tá em tuas mãos Me apaixonei Por esse doce Que Deus me trouxe Em forma de bombom Porque você é meu tudo, meu porto seguro, meu futuro tá em tuas mãos Me apaixonei Por esse doce Que Deus me trouxe Em forma de bombom E pra esse amor Ainda sou menino Que curte o brinquedo, que acha legal Confesso Que tive medo Desse sentimento Tão especial Mas Deus Ilumina esse casamento Que deu na minha vida Um retoque final Porque você é meu tudo, meu porto seguro, meu futuro tá em tuas mãos Me apaixonei Me apaixonei Por esse doce Que Deus me trouxe Em forma de bombom Porque você é meu tudo, meu porto seguro, meu futuro tá em tuas mãos Me apaixonei Me apaixonei Por esse doce Por esse doce Que Deus me trouxe Que Deus me trouxe Em forma de bombom E pra esse amor Ainda sou menino Que curte o brinquedo, que acha legal Confesso 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 Que tive medo Desse sentimento Tão especial Mas Deus Ilumina esse casamento Que deu na minha vida Um retoque final Porque você é meu tudo, meu porto seguro, meu futuro tá em tuas mãos Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Por esse doce Por esse doce Que Deus me trouxe Em forma de bombom Por que você é meu tudo, meu porto seguro, meu futuro tá em tuas mãos Me apaixonei Por esse doce Por esse doce Por esse doce Que Deus me trouxe Por esse doce Em forma de bombom Por que você é meu tudo, meu porto seguro, meu futuro tá em tuas mãos Me apaixonei Por esse doce Por esse doce Por esse doce Que Deus me trouxe Em forma de bombom 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 Ja Doce De bombom Obrigado.